Esse projeto aqui ficou bacana, hein? Ó, imagina quando tiver tudo pronto, tudo bem feitinho, bem bacaninha. E aí, Paulinho? Ah, com medo! Vai pisar aí não, rapaz? Não, eu tô aí dentro, rapaz. Ah, rapaz, vai pisar no negócio do Voanésia aí que você dá problema pra mim. Mas tem tudo o negócio lá e ele já tava entrando pelo meio aqui, ó. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Bom. Vivendo para servir, muito bonito, hein? É, esse menino é bom, hein? É, esse menino é bom, cara. E aí, onde você tá indo? Tudo bonito, arrumado. Vou pra missa. Vai pra missa? Vai ter proção hoje, dá. Olha lá, ó. Ele vai na procissão, hoje tem procissão. Hoje tem procissão? Tem. Aí, ó. Deu o quê? É o nosso carro com o senhor, né? Aí, meu. Ó, celularzão novo! Rapaz, menino, tá bom demais. Eita, bonito, hein? Combinando amarelo com amarelo. Sim, menino, tá bom. Vocês conhecem o Paulinho, né, pessoal? Que dá a volta com os cachorrinhos na cidade. Ó. Menino bom, ó lá. Santa Luzia, vô. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.